A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escovar o dente Sem gringo pensando que nós é indigente Inútil, a gente somos inútil 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 Inútil, a gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilha e não tem trem pra botar A gente faz trilha e não consegue criar A gente pele grande e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil 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 A gente faz música e não consegue gravar A gente escreve livro e não consegue publicar A gente escreve peça e não consegue encenar A gente joga bola e não consegue ganhar Inútil, a gente somos inútil 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 Inútil, inútil Inútil, inútil Inútil, inútil